Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos. Vamos lá. Eu tava olhando a... Vamos direto aqui pro assunto, né? Eu tava olhando a votação que vocês fizeram a respeito dos temas que vocês gostariam de ver em vídeos, num quadro específico mais de bate-papo, que não tem a ver com detonado nem nada, em que eu, sei lá, abordaria alguma coisa só pra dar uma... algum outro assunto, só pra dar uma... digamos assim, um tempo no Cyberpunk um pouquinho. Até porque, como eu já disse diversas vezes, meu canal não é exclusivo da CD Projekt Red, e também não é exclusivo em jogos da CD Projekt Red, temas da CD Projekt Red ou Cyberpunk especificamente. Ele é sobre jogos e outras coisas. Então, a votação que ganhou foi filmes e séries, temas, filmes e séries. E se eu não tô enganado, a segunda, a que ficou em segundo lugar mais votado, quer ver? Assuntos, entre aspas, filosóficos ou subjetivos. Em que eu iria pegar um papinho de bar, né, uma conversa de bar, um assunto qualquer, e a gente ia dar uma filosofada nesse assunto, ia fazer observações. Foram os dois mais votados. Isso não me impede de, por exemplo, falar sobre assuntos pessoais, que foi o menos votado, por exemplo, ou mesmo assuntos sobrenaturais barra pesadelos. Então, como é uma estreia desse quadro aqui, que eu pretendo fazer semanalmente, se nada me impedir, eu vou falar sobre o que vocês pediram mais, filmes e séries. Vou falar sobre duas, vou dar uma indicação aqui e vou trazer um assunto bônus. Então, sem enrolar mais, eu quero começar indicando a seguinte série pra vocês da Netflix. É um documentário chamado Battlefish. Seria, traduzindo literalmente, peixe de batalha, ou peixe lutador, uma coisa assim. Que é uma versão, digamos assim, com esteroides do Pesca Mortal. Pesca Mortal, acho que todo mundo aqui já viu pelo menos um episódio, ou pelo menos tem noção do que é, mas eu falo rapidinho. Pesca Mortal é um documentário que deve ter acho que quatro ou cinco temporadas, não sei se tem outras, da Discovery, se eu não estiver enganado, a respeito de barcos pesqueiros que vão pro mar ali no Estreito de Gibraltar. Se eu não me engano, ali no Estreito de Gibraltar, é o mar congelado ali próximo ao Alasca. São barcos que saem, e outra vez, se eu não estiver enganado, a grande maioria dos Estados Unidos e Canadá, mas... Ali, desculpa, a grande maioria da Inglaterra, mas tem alguns dos Estados Unidos e Canadá também. Posso estar enganado em relação a isso. E eles vão pro mar congelado ali na próxima região do Alasca, pra pegar o famoso caranguejo real. Um caranguejo gigante, o caranguejo acho que tem 15 quilos, uma coisa assim. 15, 20, 30 quilos. É um caranguejo bem grande mesmo. E ele é um caranguejo caríssimo. E esses caras chegam a ficar 8 meses, 7 meses, 9 meses no mar. Depois eles voltam e ficam só curtindo a grana que eles ganham. E é pesca mortal, porque se você cometer algum erro, cair dentro da água, você praticamente morre. Não só pela questão da água ser congelada, mas porque tem blocos de gelos gigantescos que podem te matar. E as pessoas podem acabar não te encontrando, uma vez que você caia na água e mais uma série de outras coisas. É um trabalho perigoso e que rende uma grana federal pros barcos. O Battlefield é basicamente isso, só que em esteroides. Por quê? Ele é muito mais agitado, são cortes mais rápidos. É uma pesca mais rápida, que dura menos. Tem um pouco menos de drama, mas nada disso significa que ele é menos interessante. Eles pescam atum. E tem as temporadas de pesca de atum. E o negócio é tão mais frenético, que eles acompanham várias equipes, e uma das equipes que corre por fora, que são de dois irmãos mais jovens, os caras são tão insanos, que eles têm um barco barra lancha. O barco deles é muito rápido. E ninguém leva fé nos caras. Só que naquilo que eles têm de desvantagem, que é um barco um pouco menor, eles têm na vantagem da velocidade. Então, se esses caras estão no local errado, eles rapidinho mudam o curso e chegam no lugar certo, muito mais rápido que toda a concorrência. Olha, vou te ser honesto, é muito mais interessante do que a descrição que eu estou dando. Fica de sugestão. Vejam um episódio ou dois do Battlefish, porque eu acho que vocês vão gostar. Battlefish. Eu estou colocando a foto aqui do seriado para vocês. Eu não sei se é a capa que está na Netflix, mas é só digitar lá, Battlefish, ou pesca de atum, se não me engano, que vocês vão ver. E é muito, muito maneiro. Só tem uma temporada. Eu estou doido para que saia a segunda. E fica de dica para vocês. Eu tenho visto muitos documentários de uns tempos para cá. E eu tenho encontrado documentários super interessantes. Já indiquei alguns aqui. Vou aproveitar e vou emendar em um que provavelmente vai ser a escolha da maioria de vocês. chamada Bob Lazar. Ou Bob Lazar. Área 51. Área 51. E Pires voadores. Pires em referência à forma do disco, né? Do objeto voador não identificado, que pode ou não ser uma nave espacial. Ai, não. Um documentário sobre alienígena é muito chato, porque... Não, 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 não. Eu vou explicar para vocês qual é a pegada desse documentário. Bob Lazar. Se eu não estiver enganado, porque já tem um tempinho que eu vi esse documentário, tá? Deve ter um ano e pouquinho. Eu vou, inclusive, revê-lo. Se eu não estiver enganado, Bob Lazar era um cara que trabalhava na Área 51. E ele, apesar de não ter tido acesso aos maiores segredos da Área 51, ele teve acesso a muita coisa lá. E ele simplesmente resolve jogar toda a merda no ventilador. Obviamente que a tática mais eficaz para você, por exemplo, quando tem um cara que está querendo contar os segredos, seja lá do que for, a tática mais eficaz para você fazer com que as pessoas duvidem do cara ou simplesmente não acreditem nele, é você desacreditando o cara. É o famoso argumento ad homine. Mas isso é uma... É o famoso, ao invés de atacar as ideias que estão sendo expostas ou apresentadas, ataque a pessoa que está expondo as ideias. Se você consegue convencer, por exemplo, a todos os que estão ouvindo que aquela pessoa não tem credibilidade ou é louca, por exemplo, Um exemplo, tudo o que ele está dizendo, real ou não, ninguém vai levar a sério. Ou pelo menos vai todo mundo ficar duvidando. Então, isso é perfeito na Área 51, lá, o Bob Laza, porque a Força Militar Americana e algumas pessoas ligadas à Área 51, a Aeronáutica e alguns cientistas, atacam o Bob Laza do início ao fim do documentário. Isso não significa que tudo o que ele esteja dizendo seja real. Mas isso com certeza não significa que tudo o que ele esteja dizendo seja mentira. O documentário, no final, eu vou dar um spoiler, tá? Não um spoiler sobre o documentário. Vou dar um spoiler que é spoiler e não é. Ele não prova nada. Ele não prova que o Bob Laza é mentiroso, nem prova que o Bob Laza está dizendo a verdade. Ele deixa no ar. Você ouve a argumentação do Bob Laza, você ouve as provas que ele apresenta, você ouve a argumentação do outro lado, né, que seria o lado da, entre aspas, ciência séria, o lado dos militares, o lado da Aeronáutica, e aí você mais ou menos chega nas suas conclusões. Eu confesso que eu não consigo saber o que há de verdade e o que há de mentira no seriado, no documentário. Existem coisas que ele apresenta que são simplesmente maravilhosas e extraordinárias. São tão maravilhosas e tão extraordinárias que você fica sem saber se realmente é possível. Mas eu também sei que se tem um núcleo da sociedade moderna, se eu posso usar esse termo, que sabe esconder as coisas e não quer que ninguém saiba nada, este núcleo seria o governo. O governo não quer que a população saiba de tudo que o governo sabe, por inúmeras razões. Porque eles acham que a falta daquele conhecimento deixa a população mais controlável, porque eles temem que alguns segredos, se revelados, podem gerar um caos imparável, incontrolável, inadmistrável, inadmistrável, essa palavra não existe, impossível de ser administrado, então eles acabam não contando. Ou simplesmente porque eles acham que guardando aquele determinado segredo é uma forma de manutenir o poder que eles já possuem sobre a massa. Outra coisa muito importante, e que eu acho que é importante também de se dizer, é que a massa jamais será brilhante. Nunca isso vai acontecer. Pelo menos não no próximo milênio. A massa sempre vai ser, de certa forma, estúpida. Porque as pessoas que acabam se destacando e encontrando certo brilhantismo acadêmico, cultural, lêem bastante, estudam bastante, essas pessoas, obviamente, já deixam de fazer parte da massa. Então, quanto mais ignorante e manipulável a massa for, melhor para quem está no comando, dando as cartas, melhor para as corporações, para os governos, para os políticos desonestos, e por aí vai. É um documentário bem interessante. Como eu disse, não vai provar nada para ninguém, nem vai sanar determinadas dúvidas a respeito de vidas, vida alienígena ou não, vida alienígena complexa ou não, no universo. Porém, é muito, mas muito, muito, muito interessante. O documentário do Bob Lazarus. Bom, essa foi a parte de filme e série, que seria a indicação. Eu vou tentar destrinchar mais em outros vídeos mais para frente. Como eu disse, é o primeiro. Estou iniciando um novo quadro, então eu preciso saber mais ou menos como ele vai funcionar. Qual é o bônus desse vídeo? Eu vou contar um pesadelo que eu tive. Não é um pesadelo recente, mas é um pesadelo que me marcou muito, porque ao mesmo tempo que ele foi um pesadelo, ele foi muito, assim... Ele foi complicado na época que eu tive, porque, tipo, ele me deixou com medo, eu acordei, obviamente, assustado e tal. Ele foi, ao mesmo tempo, muito interessante. Se fosse um filme, eu assistiria. Então vamos lá. O pesadelo é basicamente o seguinte. Vocês sabem que o pesadelo não tem necessariamente uma conexão lógica. Às vezes são coisas que estão incomodando a gente, são imagens que nos marcaram. Pode ter sido algo que a gente viu no dia, que a gente viu dias antes, meses antes. Podem ser medos latentes, que estavam adormecidos, pode ser alguma insegurança. Existe muita linguagem simbólica. Então eu não vou tentar aqui fazer... Não vou tentar decifrar meu sonho, eu só vou contá-lo como ele aconteceu. Inclusive, eu tenho o costume de toda vez que eu acordo, tirando os dias que eu trabalho que não dá tempo, eu acordo e escrevo sobre o sonho que eu tive, se foi algo relativamente significante para mim. Eu estava numa cobertura, ou um apartamento bem próximo da cobertura, em São Paulo, e era um apartamento que você tinha visão panorâmica, por assim dizer. Era uma visão 360 graus, você tinha visão da cidade de qualquer lado que você olhasse o apartamento. Ele era um apartamento, mas ao mesmo tempo ele tinha meio que cara de restaurante, porque ele era um círculo, tinha janelas de todos os lados. Então, assim, não fosse a altura dele, que, diga-se de passagem, era um dos mais altos de São Paulo, não fosse isso, a privacidade era zero, porque todo mundo podia ver o que estava dentro dele. Obviamente, como ele era muito alto, ninguém conseguia ver. Ele era o prédio mais alto, e esse apartamento estava entre os mais altos do prédio mais alto lá. Enfim, acho que todo mundo conseguiu entender mais ou menos. Eu estava lá dentro e estava tendo um jantar e eram algumas pessoas da minha família, outras eu nunca tinha visto na minha vida. O fato é que eu me lembro que era mais ou menos entre 4 horas da tarde e 6 horas da tarde no sonho. O céu não estava azul, estava meio nublado, com poucas áreas sem nuvem, e a luz já não era mais tão forte. Beleza, está todo mundo lá e tal, curtindo o jantar, conversando. Eis que um barulho muito, muito, muito alto vem do céu, como se fosse um trovão. Até então, algumas pessoas não ficaram parando para prestar atenção no barulho, e a grande maioria continuou conversando e jantando como se nada tivesse acontecido. A primeira sensação que eu tive foi que estranho, trovão, sem nuvem de chuva, um céu relativamente nublado, e não teve raio depois do trovão. Não teve um brilho, nada, só fui o trovão. Eu fui a pessoa que mais ficou prestando atenção nisso. Eu aceitei num sofazinho, perto da janela, e fiquei olhando para cima. Daqui a pouco deu outro trovão. Depois do segundo, veio mais 3, 4, 5, 7 locais diferentes. Foi nessa hora que todo mundo começou a parar para prestar atenção. Bom, do nada, era de noite, e dava para ver várias luzes, mas várias luzes atravessando as nuvens e descendo. E ficou bem claro que estava se apresentando à nossa frente. Eram vários objetos, valores não identificados, que pareciam ser naves espaciais. E aquelas naves foram tomando conta de São Paulo e tudo, e todo mundo maravilhado, outros assustados, eu que estava assustado. Eis que, do nada, todas as luzes começam a voar em volta das torres, e dar rasantes, e subir, e começaram a destruir tudo. era um ataque. E era muito laser, e era muita bomba, de tecnologias alienígenas que a gente não conseguia interpretar, então eu chamo de laser e bomba, mas é meio difícil de explicar. Primeiro teve o corre-corre todo dentro do apartamento, e eu me lembro só que eu precisava sair lá de dentro. Corta, eu estava no descampado, e eu acho, acho, quase com certeza que era algo entre 1 e 2, 3 da manhã, estava bem frio, a nuvem, a lua estava, ela estava assim, dava para ver o formato dela, mas ela estava encoberta por nuvens, muitas, muitas, muitas nuvens. E você tinha feixes de luz da lua atravessando buracos que se abriam entre as nuvens, então você mais ou menos conseguia se enxergar. Eu estava no descampado, o mato era mais ou menos quase chegando na altura do meu peito, então se você agachasse, você ficava escondido no meio do mato. E você via o barulho muito, mas muito, muito longe mesmo. tiros, bombas e explosões e aquele grito bem abafado. Não sei se alguém aqui já teve a chance de passar a uma distância relativamente longa de um estádio de futebol, onde você consegue ouvir os gritos, mas eles estão bem longe. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas vamos botar que era mais ou menos isso aí. e eu estava rodeado de mais quatro ou cinco pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. O físico delas, o rosto, o corpo, não eram familiares, mas que por alguma razão eu me sentia confortável perto delas, porque era como se eu conhecesse os desconhecidos. Sonho é assim mesmo. Eu fui o primeiro que notou uma cabana de madeira, como aquelas cabanas de madeira de fazendas, tipo Barnum. Era uma espécie de um celeiro. Era um tipo um celeiro, só que metade do tamanho de um celeiro. Tinha mais cara de filme de terror do que de celeiro, se bem que celeiro muitas vezes está em filmes de terror. A questão é a seguinte, geralmente quando eu digo celeiro, as pessoas têm mais ou menos a mesma ideia. Celeiro, geralmente são madeiras pintadas de vermelho, com alguns detalhes de amarelo, ou laranja, ou cor de tijolo e tal. Esse entre aspas celeiro, que era meio cabana, ele era uma madeira, cor de madeira mesmo, marrom escuro. Não tinha acabamento de pintura. Eu não sei como ele ainda estava de pé, porque ele parecia meio abandonado. E tinha muita, muita, mas muita teia de aranha nele. Eu me lembro de virar pra galera e falar assim, a gente precisa ir pro celeiro. E todo mundo foi agachadinho, andando rápido até o celeiro, mas tentando não fazer barulho. Quando a gente estava quase chegando nessa cabana, a gente foi descoberto. E houve lá tipo uma sirene barra, tipo uma sirene barra apito de navio. Acho que todo mundo lembra aquele apito de navio, né? Aquele bem grave, né? E aí deu tempo para que nós corrêssemos e nos abrigássemos dentro dessa cabana. Entramos na cabana, fechamos a porta e por alguma razão estávamos 100% seguro dos aliens lá dentro. No entanto, eu de novo fui o primeiro a notar que aquela cabana estava cheia de ferramentas. Aquelas ferramentas típicas de um açougue penduradas do teto, jogadas em mesas ultra-mega empoeradas e aquele chão era uma terra batida misturada com lama. Era um local desgraçado de desconfortável, mas era a nossa defesa contra os aliens e por alguma razão eu sabia que a gente tinha invadido o território de alguém e que esse alguém ia matar todo mundo lá dentro. Foi quando eu comecei a pensar numa forma de sair de lá e ao mesmo tempo eu me virei para todo mundo para avisar que nós precisávamos dar um jeito de sair de lá. Quando eu virei para avisar todo mundo não tinha mais ninguém em volta de mim. E eu sabia que as pessoas estavam espalhadas dentro da cabana barra celeiro e eu ia ter que procurar um por um. Mas eu também sabia que eu tinha que fazer isso rápido porque estava todo mundo correndo perigo de vida. E eu a última coisa que eu me lembro desse pesadelo foi subindo uma escada bem precária para o segundo andar na hora que eu virei uma das portas para entrar num quarto que tinha uma janela daquelas que não tem vidro nem nada é só um buraco só a moldura da janela eu me lembro de ver uma nave espacial mini bem mini como se fosse uma sonda barra drone passou na frente da janela não me viu mas eu comecei a sentir uma presença muito forte muito muito forte e só deu para ver uma coisa antes que eu pudesse acordar eu só consegui ver um saco de ossos pedaços de carne membros em cima de uma o saco de ossos estava do lado de uma banheira imunda ela não estava com nenhum líquido dentro ela só estava imunda poeira terra e tal tinha um saco de muitos ossos encostado ao lado da banheira era um saco bem grande alguns ossos poucos estavam dentro da banheira mas eram bem poucos e alguns no chão mas a maioria estava dentro do saco e tinha uma mesa do lado com algemas com algemas presas na própria mesa ou alguma coisa que lembrava algemas muito sangue seco e velho um daqueles uma daquelas lâminas circulares para serrar madeira e ele eu não consegui identificar o corpo o corpo era uma coisa preta não consegui não consegui ver a forma não consegui ver o tecido da roupa era uma silhueta o corpo e a cabeça era uma máscara que cobria a cabeça inteira e era uma máscara toda rachada dividida como se fosse um padrão assim de vários quadradinhos é difícil explicar uma máscara branca e eu sabia que não era era uma máscara branca e aquela presença não era humana eu não sei direito como definir eu não sei eu não vou dizer que era uma presença alien eu não vou dizer que era uma presença demoníaca eu não sei especificar mas era uma presença e era não humana e eu acordei me lembro que eu escrevi esse sonho ele deve estar guardado em algum HD externo e me lembro que eu acordei muito assustado a camisa estava colada no corpo peito bem suado e foi uma época foi uma época em que eu sofria muito com terror noturno pra quem não sabe o que é terror noturno na Netflix tem um documentário falando sobre isso e explica mais ou menos como ele funciona e tal e algumas algumas imagens das pessoas que sofrem com terror noturno são comuns entre elas neste caso eu não sei se foi necessariamente um episódio de terror noturno ou simplesmente um pesadelo numa época em que eu andava muito agitado no meu sonho aliás foram poucas as épocas em que eu consegui dormir bem mas de qualquer forma esse sonho me marcou muito é mais ou menos esse a proposta esse é o objetivo essa é a proposta que eu quero com esse quadro novo eu quero pegar séries e filmes esse aqui foi mais resumido e tal foi mais rápido e olha que não ficou curto tem mais de 30 minutos que eu estou falando mas é mais ou menos isso eu quero pegar um filme uma série e dar uma indicada pra vocês no caso dependendo se vocês acharem que vale a pena eu posso até jogar spoiler e fazer ali uma avaliação do que eu achei da história do filme da série e tal a questão do pesadelo barra sobrenatural é mais ou menos nisso que eu quero entrar eu quero compartilhar pesadelos que eu tive ou alguma coisa de sei lá pano de fundo sobrenatural que eu gostaria de conversar e dividir com vocês ou tirar dúvidas ou tocar em assuntos assim pessoal eu não preciso explicar o que é e a filosofada papo subjetivo isso daí eu tenho com frequência nos detonados mas eu quero fazer um quadro específico só pra isso então se alguém tiver alguma dúvida ou não entendeu algo a respeito desse quadro ou quer deixar alguma sugestão ou quer contar alguma história por favor deixa no comentário eu com certeza vou ler e com certeza vou te responder beleza? mas por hoje é isso um abraço a todos vocês beijo Deus abençoe e até o próximo vídeo valeu pessoal